Bom, chegou a hora da gente relaxar mais um pouquinho com música aqui na De Casa. Bom, com o distanciamento social super necessário, como a gente vem repetindo aqui pra vocês todos os dias, os artistas não vieram à nossa casa, como normalmente eles fazem, né? Então eles vão cantar direto da casa deles. E olha só que legal, mais cedo o Dilcinho cantou pra gente e agora o papo é com a Gabriela Rocha, que é linda, é uma estrela da música gospel, que também vai dar uma palhinha pra gente agora, nessa manhã especial. Bom dia, Gabriela, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, que bom falar com vocês. Ah, o privilégio, o prazer é todo nosso. Bom, eu imagino que você esteja em casa, mas eu tô vendo aí atrás os instrumentos musicais, é um estúdio que você tem na sua residência? Sim, a gente tem uma sala aqui em casa que tem alguns instrumentos. Não é um estúdio, mas é um lugar que a gente gosta de ficar, de adorar o Senhor, de relaxar um pouco. Então é um lugar da casa que a gente ama muito. E durante o seu isolamento, o que você tem feito pra passar o tempo? A gente tem aproveitado esse tempo pra estudar mais, ler mais. E uma das coisas que a gente tem feito, que Deus tem falado muito ao meu coração, a gente tem organizado as nossas fotos e lembrado de momentos que a gente viveu, tanto bons ou momentos também difíceis. E lembrando que em todos os momentos, Deus foi conosco, Ele nunca nos abandonou. Então, realmente trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Então, tem sido um exercício muito bom de rever as fotos, rever os momentos, pra realmente ativar essa fé no nosso coração. Tem sido muito bom, pra mim e pro meu esposo. Nossa, que lindo que você falou agora, Gabriela. Dá até uma tranquilidade, uma paz no nosso coração. E eu imagino que você esteja sentindo muita saudade do seu público, né? Do seu palco, desse contato mais direto e pessoal. Mas você tá conseguindo manter essa saudade virtualmente com eles? Sim, a gente tem feito muitos momentos de live, né? Que tem sido incríveis, incríveis. Eu falei na live que realmente o que eu sinto falta é o som da igreja. O som de pessoas apaixonadas por Jesus. Isso realmente tem... Eu tenho sentido muita saudade. Mas com as lives a gente consegue ter um momento de adoração, de levar o amor de Deus. Porque isso é que a gente precisa encher nossa casa de louvor, de alegria, do amor de Deus. A gente precisa disso mais e mais. Então, essa live tem sido um momento de ficar mais próximo deles. Tem sido muito bom. Então, agora eu gostaria que você nos ajudasse, compartilhasse com a gente esse amor de Deus, né? Que você canta tão lindamente. Com uma música sua, pode ser? Claro, vou chamar meu marido aqui. Ele não é músico, mas vai me ajudar aqui nessa quarentena. Manda ver. Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Eu quero ver Oh, Deus Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolvo com tua glória e poder Me envolvo com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Nossa, que lindo Tocou profundamente meu coração Eu tenho certeza de todas as pessoas Que estão agora ligadas, não é, de casa Amém, amém Muito obrigada, Gabriela Obrigada ao maridão Qual é o nome dele? Prazer Leandro Leandro, muito obrigada pela sua participação também Fiquem com Deus e fiquem bem, viu? Amém Obrigado, obrigado Esse tempo Amém E quero dizer ao Brasil Que a esperança não morreu Jesus vive Ele é a nossa esperança Que a gente possa viver isso Abençoa a sua casa Abençoa a sua família Que vocês sintam o amor de Deus A glória de Deus Que vocês vivam os milagres Todos os dias A provisão de Deus Sinta a glória de Deus Eu sinto o amor de Deus Brasil Jesus Ama vocês Que nós possamos sentir o amor de Deus Queimando dentro de nós todos os dias Obrigado, Ana Amém Obrigada E eu digo amém Amém